Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, chegamos a dizer 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Você consegue pegar ali 10 dólar. Então, você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. E estamos de volta logo após o vídeo da caixa A-Wing da USP. Lembrando, rapaziada, que eu e o Xaropinho vamos trazer uma sequência de vídeo pra vocês de caixa A-Wing gastando 200 dolinho em cada uma. A do último vídeo tinha sido a da USP, onde eu e o Xaropinho seguiu duas, duas USP, fora o resto que nasceu lá de USP, né? Porque é USP que não falta, né? Por isso que é caixa A-Wing. Então, dando continuidade na saga A-Wing, hoje iremos abrir a caixa A-Wing da Glof. 200 mil nela. Dá um oi pra rapaziada aí, Xaropinho. Tá. Então, Xaropinho. Lembrando que aqui, Xaropinho, o negócio é louco. E uma já... Já farei o mundo. E aí, Xaropinho, quantas Xaropinho? Diga-se... Pra começar, vamos de 10. 10 lentinhas, 10 lentinhas. É humilde, humilde. Já começa com... Já dá até 10. Já vai nem um aí já. No último ali. No último, dá direito embaixo. Depois de 5, ó. Eita aí, pro nosso, que feio. Se tiver uma USP que você queria, tamo ideia. Vamos ver aqui. Tome. Vamos ver uma USPzinha dessa marota aqui, feio. Eita, 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 eita. É, passou um monte de vergonha. Eita, eita. É a caravana. É tipo assim, aí, otário. Eita, eita, eita. Pau. Coloca aí duas, duas lentas. Já tem agora, na esquerda, que nem a outra da USP. Mas como é, logo, vai vir na direita, né? A outra veio na direita. Ué, ué. Vocês falam que... Eu falei que eu não ia vir na esquerda, só que eu ia na direita. Então não veio nenhuma. É, você não sabe nem a cá, pô. Não se perdeu, faz nem cinco minutos. Pau, diga. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou te cinco aqui. Tome. Ah, calma, tem que botar aí para a surpresa. Não, mas se vir em uma, já vai dar uma e da outra, né? É, se vir em uma, não precisa de uma. Não, mas aí é entre elas, para ver qual que vai ir, né? Vamos ver qual vai valer mais para nós. Bota duas aí, de novo. Duas de novo? É. Rápido ou lento? Lento, lento. Tadinha agora. Quero ver no vim na esquerda. Na direita de novo. Vim na direita. Vem que era vendo. Ele estava vendo isso, ó. Eu estava com a cara na esquerda ali, que nem vi. Rapaz, já veio uma. Rapaz, já veio uma. Já deu bom, hein? Olha aí, ó. Tá vendo, rapaziada, ó. Não chegou nem na metade do caminho. Já veio uma. Se você pega e mete o pé agora, ó. Olha o Profit. Meu Deus do céu. CSGO.net. Não tem como, não tem erro. Você tá louco. Você tá louco. Imagine, carotinho. Ó. Se você tivesse colocado 100zão. Tem mais que dobrado. Ó, você colocou 100zão. Você ia ter 140. Você tinha dado 50. Você gastou 53 reais na caixa. E pegou um agroque que vale exatamente 134. Olha esse Profit. É que é claro, nós vai continuar porque, nós falou, né? 200zão. Mas se nós parássemos agora, que é o que você iria fazer, você só iria no Profit. Não tem como, pô. Você tá louco. Não. Montar o inventário é aqui. CSGO.net. Ave Maria. Não deu certo essa vez. Ai, Xaropinho, você não percebeu que veio, velho. Você não viu, não. Vai, Deslêndrica. Eu tava tão focado na esquerda que eu nem vi. Não, Maria. Não, você concentrou bem agora, viado. Você tirou todo o foco ali. Xaropinho, Xaropinho, Xaropinho. Xaropinho, Xaropinho, Xaropinho. Rapaziada, acho que estamos aqui revelando a vencedora, talvez, aí desse conflito. Mas também, se a Alpi nós der um tiro e vi um, a AWM já era, né? É, aí acabou para todas as outras caras. Acabou para todo mundo. E agora, agora é, agora é só alegria. É, agora é. É farra. Agora era a hora de meter o pé. Você tá louco. Vai no que atribui, tá aí. Nossa, isso agora já tá ali no Profit. No Profit bom. Nossa, dá para montar o inventário básico ali, filho. O dinheiro que eu ia tirar das luvas. É duro. Nossa. Volta a dar de novo, dar de novo. Agora é de rápida, é de rápida. Então, então. Dale, receba. Quer quantas? Eita, nossa, se caísse nessa linha de cima, viado. Nossa, eu saí, ele ia correndo, gritando, dedicado. Se 24 tem uma vez. Tô é louco. Essa daí, eu acho que é a vencedora por enquanto, hein? Também tô achando. Mas se vir em uma ou duas Alps, a gente vai ter para quem não. Uma Alps? É 400 e pouco, pô. Olha. Bota uma, uma. A gente tem a outra lá da USP. Uma só. Passa adiante seus olhos. Olha ela passando aí. Olha ela passando. Fala dela. Fala dela, garotinho. Fala dela. Caraca, achamos um pote de ouro, rapaziada. Achamos um pote de ouro. Pote de ouro no final do arco-íris. O arco-íris. É o arco-íris. Iêêêê. Rapaziada, nós tava perdido e se encontramos. É uma de novo, uma de novo. Eita. Ai, vem de novo. Tô falando. Não tem como não. Pote de ouro tá no final do arco-íris. É isso. É isso. Eu quero ver no final dessa saia quanto de saldo não vai estar, essa é a verdade. Ah, senão vamos estar com uns 400, não, duvente e lucro, né, duvente e lucro, ou mais. É, rapaz, agora vai 10 lenta, 10 lenta. E aí? E aí, quietinho. Olha o Maiuá vindo ali embaixo. E aí, olha o Tante Groves. Ai, é, não, mas aqui é coisa de Deus, tudo aqui. Maiuá, Maiuá, só humilde, humilde. É, só humilde demais. É engraçado você, a... e a Groves na direita, olá. Dá ali um lento e um rápido. Ai, vem agora, filho. Eita, eita, cara, Ana, eita, passa, passa, passa. Playou. Um rápido agora, né? Agora dá ali um rápido. Ae, agora veio, filho. Oh, valei. Gostei. Tá lento. Tá lento. É, não é, cara, sim. O resto é aqui rápido, tá aí. O resto é rápido? É. Mas vem agora, na direita de novo, hein. Na direita de novo. Pronto, rapaziada. Foi gastado os duzentinhos aqui. Vamos agora ver quanto que foi feito. Vender tudo. Rapaziada. Nós dobramos o dinheiro. De duzentos. Foi pra duzentos e dezesseis. Não tem como, rapaziada. Use o código pombo no seu depósito. Não tem como. Sem dúvida nenhuma. Vocês viram aqui. Um duzentão. Nós dobrou. Só ali na caixinha unha, cara. Eu te indico pra vocês. Quando você estiver em uma caixa. Vocês peguem. Ganham naquela caixa. Vai pra outra. Vai tirando uma de uma caixa. Porque, às vezes, né? Você pode ganhar. E continuar tentando ganhar lá. E no teu retorno esperado. Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Tchau.